Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Efraim, a diretora Elisa e o diretor Elvio, o diretor Sandoval ainda está ausente no momento, mas deve se integrar ao longo da reunião. Temos, portanto, o quórum no momento de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 16ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21 e temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que na próxima sexta-feira, dia 14, encerram-se os prazos de contribuições para dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 11-21, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária da Copel Distribuidora e a consulta pública 12-21, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da COCEL e a companhia Campo Larguense de Energia. Feito os informes do dia de hoje, vou submeter ao colegiado a aprovação da ata da 15ª reunião pública ordinária, que foi a da terça-feira passada. Assim, pergunto ao colegiado se existe alguma observação. Em não havendo, submeto aos senhores diretores, então, a ata da reunião passada para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo a ata e, assim, declaro aprovada a ata da 15ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos, senhores diretores, senhora diretora, a quem estamos assistindo. Informamos que a pauta da 16ª reunião pública ordinária foi publicada com 23 itens, o bloco com 19 itens. Foram retirados de pauta o item 2, pedidos de sustentação oral para o item 6 e 9. Não há pedido de preferência. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 5 a 23 e setos destacados 6 e 9. Na sequência, os itens 1, 3, 6 e 4. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Agradeço ao secretário-geral e, assim, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Pela ordem, diretor André? Pois não, diretor Elvio. Eu vou retirar o item 20 do bloco, que é referente ao processo 48500-1399-2021-74. Eu recebi um pedido da interessada nesse processo e, neste caso, a empresa Odoiá, transmissora de energia, que trouxe uma dúvida que eu penso ser importante esclarecer e, considerando o respeito que temos aos agentes, achei por bem retirar o assunto da pauta. Eu faço aqui uma breve observação em relação a esse caso. Trata-se de uma autorização de RAP para reforços em instalações de transmissão dessa empresa, da Odoiá, que foram classificados pelo INS como prioridade P0, que são aqueles casos em que o reforço possui escopo de obra bem definido e simples. Neste caso, a SCT, corretamente, em nome da agilidade, adotou a conduta de não consultar os agentes para as instalações classificadas como P0. Mas a Odoiá, ela alegou que, se aprovado como está, ele causará algum comprometimento na ampliação da subestação no futuro. E a assessora da minha equipe, Larissa, ela tratou do caso já com a SCT, em que se prontificou a reavaliar o caso. Então, assim, eu justifico a retirada do processo da pauta e respeito aí ao agente. Então, diante da manifestação do relator, o item 20 do bloco está retirado de pauta. E agora sim, então, seguimos com a votação dos itens do bloco. Doutor André, pela ordem com relação ao item 9, citado pelo doutor Ricardo Marques, nosso ilustre secretário-geral, a priori ele só entra em destaque se for deferido a sustentação oral, correto? Se não, ele entra no bloco também? Eu estou certo disso, doutor Elvo? Exatamente, diretor Efraim. Bem lembrado, processo 9, houve um pedido de sustentação oral. Então, cabe aqui a deliberação em relação a esse pedido. É, perfeito. O item 9 tem um pedido de sustentação oral, mas o pedido foi formulado e não é de nenhuma parte afetada diretamente na decisão que vamos tomar. Então, temos seguido aqui no colegiado de deferir sustentação oral feita pelas partes diretamente afetadas na decisão, o que não é o caso. Então, sugiro aqui indeferir o pedido de sustentação oral do item 9. Perfeito, doutor André. Então, ele continua no bloco. Então, destacado somente o 6. Perfeito, destacado somente o 6 e bem lembrado aqui, Efraim, de a gente tratar da questão da sustentação oral do item 9, que é me passado aqui despercebido. Mas é isso, como não é afetada, a parte que pediu a sustentação é afetada indiretamente, então, acho que não cabe sustentação oral. Estamos tratando da outorga para a hortolã de energia renovável. E nenhuma parte relativa a esse processo está pedindo sustentação oral, que é diretamente afetada. Então, seguimos o item 9 do bloco. Então, em votação, os itens do bloco, com destaque para o item 6, como já foi dito pelo secretário-geral. Eu aprovo o bloco. Diretora Elisa. Estava sem áudio, perdão. Bom dia a todos. Eu vou pedir vistas do item 9 do bloco e aprovo os demais itens restantes do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco e assim temos vista do item 9 pela diretora Elisa e os demais itens, então, aprovados por unanimidade dos votantes. Assim, proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 16ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicita o secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 1. Processos 48.500.000.527.2021-62 e 48.500.000.62-2011-31. Assunto. Avaliação da classificação das instalações de conexão da subestação Boa Vista, constante do sistema isolado de Roraima, sob responsabilidade das centrais elétricas do norte do Brasil S.A., Eletronorte, e estabelecimento de encargos de uso para as instalações de transmissão compartilhadas entre a Roraima Energia S.A. e a usina termoelétrica UTE Jaguar Tirica 2. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Bom dia a todas e todos. Em 19 de setembro de 1997, a portaria número 371 do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DENAI, autorizou a Eletronorte a implantar a subestação Boa Vista em 230.69.13.8 KV, localizada no município de Boa Vista, estado de Roraima, necessária para a importação de energia elétrica por meio da interligação Brasil e Venezuela em 230 KV. Em 6 de junho de 2001, por meio da resolução número 201, a Eletronorte foi autorizada a importar da Venezuela 200 megawatts de potência e energia elétrica pelo prazo de 20 anos. Em 25 de janeiro de 2012, foi celebrado, entre a União e a Transnorte Energia S.A., o contrato de concessão número 3, referente à interligação Manoel-Boa Vista, e possui objeto, entre outros, a instalação de compensador estático de potência reativa e da linha de transmissão 500 KV, Bexuga, Equador, Boa Vista. Em 10 de julho de 2012, por meio da resolução 3.587, a Eletronorte foi autorizada a implantar reforços na subestação Boa Vista, compostos pela adequação dos setores 230 e 69 KV aos procedimentos de rede e pela instalação do terceiro transformador trifásico em suas conexões. Em 12 de maio de 2015, a resolução autorizativa 5.214 revogou a autorização para a implantação do terceiro transformador trifásico na subestação Boa Vista, sendo ele novamente autorizado a Eletronorte por meio do despacho 1838, de 2015, com remuneração definida no despacho 3687, de outubro de 2017. Em 6 de agosto de 2019, a ANEL homologou o resultado do leilão de geração número 1219 para a contratação número 1, de 2019, para a contratação de energia nova em substituição aos atuais contratos de geração instalados na rede de 69, sendo o sistema de 230 KV, ponto de conexão da usina termoelétrica Jaguatirica 2, uma das usinas vencedoras desse leilão. Em 10 de setembro de 2019, por meio do despacho 2502, a ANEL autorizou, dentre outros, a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão número 3, com valor associado ao compensador estático de potência reativa da subestação Boa Vista. Em 14 de agosto de 2020, a Eletronorte solicitou esclarecimentos à ANEL em relação aos contratos associados à conexão e uso da subestação Boa Vista e dos encargos de conexão da instalação em questão. Em 10 de março de 2021, a Azulão Geração de Energia, que detém a autorga da UTE Jaguatirica 2, solicitou esclarecimentos a respeito dos contratos de uso e conexão do sistema de transmissão e distribuição e dos encargos de conexão da instalação em questão. Em 30 de março de 2021, a nota técnica número 24 da SRT, SGT e SRD realizou análise sobre o tema. Sobre o tema. Em 25 de março de 2021, na 13ª sessão do sorteio público ordinário, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Em 20 de abril de 2021, na 13ª sessão pública da reunião pública ordinária de 2021, retirei os processos que estavam pautados por solicitação da Roraima Energia S.A. Em 22 de abril de 2021, solicitei manifestação da Roraima nos processos realizados em 3 de maio de 2021. É o relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, senhora diretora Elisa, nesse caso específico, não houve consulta à procuradoria e não há nenhuma questão jurídica controversa. Trata-se da análise do requerimento da Eletronorte e da Azulão para esclarecimento sobre contratos a serem realizados e encargos a serem recolhidos referente às instalações de conexão da subestação Boa Vista. Quanto à reclassificação provisória das instalações da subestação Boa Vista, eu passo a relatar que essa subestação está otorgada à Eletronorte. Ela possui dois transformadores instalados para promover a importação de energia da Venezuela, que estão classificados como instalações de conexão associadas à importação de energia nos termos do artigo 3º da Resolução 201 de 2001. Entretanto, o terceiro transformador, outros reforços e adequações dos setores de 69 e 230 KV aos procedimentos de rede autorizados pela Resolução 3587 de 2012 foram classificados inicialmente como rede básica ou rede básica de fronteira devido à previsão do sistema isolado de Roraima ao sistema interligado nacional, o que não ocorreu até o momento. Contudo, a Resolução autorizativa 5214 de 2015 retirou do escopo da resolução anterior citada o terceiro transformador e suas conexões e compatibilizou o marco da operação comercial dos outros itens autorizados, a data de entrada em operação comercial do compensador estático de potência reativa ou da linha de transmissão 500 KV que deixou a Equador Boa Vista, ambos objetos do contrato de concessão número 3 de 2012, o que ocorresse primeiro. Com a entrada em operação comercial do compensador estático de potência reativa em 5 de maio de 2015, a Eletronorte começou a oferir as receitas previstas na resolução 3587 de 2012, permanecendo a classificação das instalações como rede básica ou rede básica de fronteira. Por meio do despacho 1838 de 2015, a ANEL autorizou novamente a Eletronorte o terceiro transformador e suas conexões na subestação Boa Vista e no despacho 3687 de 2017 autorizou o custeio dessas instalações como demais instalações de transmissão DIT. Desta forma, a subestação Boa Vista ficou com instalações outorgadas à Eletronorte classificadas como rede básica ou rede básica de fronteira referente às autorizações da resolução 3587 de 12, DIT referente às autorizações do despacho 1838 e 3680 1838 de 2017 e instalações de conexão associadas à importação de energia referente às instalações da resolução 201 lá de 2001 a primeira que citei nessa fundamentação. Pelas instalações classificadas como rede básica rede básica de fronteira e DIT constantes da resolução 3587 de 12 e do despacho 1838 de 15 e 3687 de 17 a Eletronorte recebe receita anual permitida RAP equivalente a 4,8 milhões de reais. A nota técnica número 24 elaborada em conjunto pela SRT SGT e SRD avaliou que as instalações objetos da resolução 3587 de 12 também podem ser reclassificadas como DIT e não como rede básica ou rede básica de fronteira. Tal reclassificação tem como base disposto na resolução normativa número 67 de 8 de junho de 2004 e aqui eu reproduzo o artigo 4 dessa resolução. O inciso segundo do artigo 4 da resolução 67 define que são classificadas como DIT instalações de uso exclusivo para importação ou exportação e não definidos como destinada a interligações internacionais. Merece destaque a análise do termo não destinadas a interligações internacionais. Apesar dos ativos de transmissão serem partes integrantes das instalações necessárias para a importação de energia elétrica da Venezuela, a resolução normativa 442 de 26 de julho de 2011 define instalações destinadas a interligações internacionais e aqui também transcrevo o artigo primeiro dessa resolução que faz essa definição. Portanto, para ser classificada como destinadas a interligações internacionais, essas instalações devem ser estabelecidas em portaria do MME ser resultante de licitação ou equiparada às instalações internacionais, o que não é o caso dos ativos necessários para a importação de energia da Venezuela à luz da regulamentação vigente na resolução 442 de 2011. Assim sendo, a classificação das instalações de transmissão implantadas pela Eletronorte na subestação Boa Vista em decorrência da resolução 3587 resolução autorizativa de 2012 também é aderente ao conceito de DIT, assim como o terceiro transformador instalado, pois não compõem a rede básica e não são definidos como destinados à interligação internacional. A classificação desses ativos como DIT deve ser provisória e válida até a interligação da subestação Boa Vista com o sistema interligado nacional. A partir desse momento elas devem ser reclassificadas. Passo a tratado do requerimento da Eletronorte e da Azulão, da empresa Azulão. A Eletronorte e a Azulão questionaram o anel sobre os contratos a serem firmados associados à conexão e uso da subestação Boa Vista e dos encargos de conexão da instalação em questão. Na subestação Boa Vista há novos acessantes em função do resultado do leilão de geração número 1 de 19 para a contratação de energia nova em substituição aos atuais contratos de geração instalados. Dos novos acessantes há três usinas com conexão em 69 e a UTE a usina termoelétrica Jaguatilica 2 otorgada a Azulão com conexão em 230 KV. Adicionalmente há acessantes existentes como a distribuidora Roraima Energia S.A. A reclassificação dos ativos autorizados pela resolução 3587 de 2012 como dite permite a celebração do contrato de concessão às instalações de transmissão CCT entre as acessantes e a Eletronorte estabelecendo as responsabilidades pela implantação operação e manutenção das instalações de conexão e os respectivos encargos nos pontos de conexão. Com relação ao estabelecimento dos encargos de conexão a serem cobrados dos usuários a nota técnica 24 em conjunto elaborada em conjunto com a área de SRT ASGT e SRD opinou com o que concordo que a Eletronorte e os acessantes devem seguir o procedimento análogo ao previsto na resolução normativa 68 de junho de 2004 e no módulo 3 das regras e serviços de transmissão aprovados pela resolução número 905 de 8 de dezembro de 2020 devendo ser observado ainda disposto na resolução homologatória 2794 de 26 de outubro de 2020. Adicionalmente haverá necessidade de estabelecer contrato de uso do sistema de distribuição entre a Roraima Energia e os geradores acessantes para fixar as condições do serviço a ser prestado os montantes de uso contratados por ponto de conexão e as condições técnicas e comerciais a serem observadas para o uso do sistema de distribuição. Passa-se então a análise da relação contratual entre Azulão que detém a outorga da única usina que possui conexão na barra 230 KV na subestação Boa Vista e a Eletronorte e dos encargos de uso e de transmissão a serem pagos pelo Azulão. Nos documentos que compõem o edital de leilão de geração número 1 de 2019 que Azulão onde a Azulão nesse leilão Azulão se sagrou vencedora a superintendência de gestão tarifária SGT descreve que a tarifa de uso do sistema de transmissão a TUSC é calculada somente para a rede básica no SIN e que não existe a regulamentação vigente e definição e aplicação de TUSC para o sistema isolado ou para os sistemas isolados. Da mesma forma a contratação de uso do sistema de transmissão é aplicável somente ao sistema interligado nacional. Portanto o cálculo da TUSC nesse ponto da rede só deve ocorrer após a interligação da substituição Boa Vista ao sistema interligado nacional para os usuários que acessarem a rede básica e celebrarem o contrato de uso do sistema de transmissão no CUSC Enquanto a interligação não ocorre manifestou a SGT na ocasião do leilão que existe a necessidade de definições normativas quanto a contratação do uso e de conexões e instalações de transmissão situadas no sistema isolado ou nos sistemas isolados perdão e da estrutura tarifária ser aplicada desta forma a nota técnica número 24 propôs a seguinte métrica provisória para pagamento das instalações de transmissão compartilhadas associadas ao escoamento da energia produzida pela UTE Jacoatirica 2 e futuras usinas que vierem acessar o sistema de 230 KV na subestação Boa Vista até a sua interligação ao SIM e assim dispõe a nota técnica até a liberação para início da operação em teste da UTE Jacoatirica ou a data de início da operação em teste previsto na resolução 8054 de 6 de agosto de 19 o que ocorrer primeiro a distribuidora Roraima e NERGIA deve arcar com os encargos de uso de maneira exclusiva e em base mensal a partir da rata homologada pela ANEL com situação da RAP ativa findando o prazo estipulado no item anterior a RAP será dividida em duas partes 50% para o segmento consumo distribuidora Roraima e 50% para o segmento de geração no caso a UTE de Aguatirica 2 a única que acessa nesse momento o setor 230 KV na parte do consumo a receita deve ser dividida por 12 para a composição dos encargos de uso compartilhados em base mensal da parte da geração além da divisão em base mensal na hipótese de outros geradores acessarem o sistema 230 KV da substração Boa Vista antes da interligação assim os encargos de uso compartilhados serão calculados de forma proporcional à potência líquida constante do ato de outorga de cada gerador acessante no primeiro mês de apuração e a nota técnica vai adiante colocando que no primeiro mês de apuração os encargos de uso compartilhados devem ser calculados proporcionalmente à data de início efetivo do uso do sistema de transmissão ou à data de início de operação em teste prevista no ato de outorga o que ocorrer primeiro e por fim a eletronorte será responsável por efetuar o cálculo dos encargos de uso compartilhados e faturar seus acessantes desta forma a métrica provisória deverá ser aplicada à distribuidora Roraima Energia e às centrais de geração que acessarem o sistema de transmissão o uso desse sistema de transmissão será remunerado por meio de encargos de uso compartilhados a serem pagos excepcionalmente diretamente por meio de CCT a eletronorte registra-se que tal métrica possui eficácia até a interligação da substração boa vista ao sistema interligado nacional portanto deve ser adotado enquanto perdurar a condição de conexão em sistema isolado por meio de ativos de transmissão compartilhados entre a UTE Jaguatirica 2 e a distribuidora Roraima Energia após a interligação da substração boa vista deverá ser celebrado o custe que será faturado com a correspondente TUSTI definido nos termos da resolução 559 de 2013 de forma adicional os ativos compartilhados na atual conexão do sistema isolado deve ser reclassificados e os valores de encargo de conexões revistos estimativas realizadas na lata técnica número 24 citada anteriormente apontam que a Roraima Energia e a Azulão deverão custear pela métrica provisória valores da ordem de 2,03 milhões ano para cada empresa a preço de junho de 20 para o pagamento da RAP e a Eletronorque na hipótese de outras usinas acessarem o sistema de transmissão em 230 antes da interligação os encargos devidos devem ser proporcionalizados pelas potências líquidas constantes nas outorgas das usinas acessantes nesse ponto de conexão para a instalação de transmissão de interesse restrito da UTA Jaguatirica 2 ou de outras usinas que acessarem o setor 230 a remuneração dessas instalações deve estar considerada nos encargos de conexão devidos no âmbito do CCT a serem celebrados entre as usinas e a Eletronorque por fim cabe tratar das instalações de conexão associadas à importação de energia referente às autorizações da resolução 201 de 2001 no presente momento a Eletronorque não recebe RAP associada a esses ativos adicionalmente o prazo de 20 anos da autorização dada na resolução 201 fina em 6 de junho próximo deste ano e o Brasil não tem importado energia da Venezuela nos últimos anos o artigo 7 da resolução 201 estabelece que após 6 de junho de 2021 os bens e instalações que compõem o sistema de transmissão implantado em território brasileiro vinculados à autorização desta norma reverterão para a União caso seja do interesse do sistema elétrico brasileiro para o cumprimento da função de integração elétrica e energética nacional ou de intercâmbio elétrico entre Brasil e Venezuela portanto a necessidade de definição quanto ao interesse do sistema elétrico brasileiro na reversão dos bens e instalações que compõem o sistema de transmissão implantado em território brasileiro nos termos da resolução 201 assunto que está hoje em análise no Ministério de Minas e Energia quanto à manifestação da Roraima a energia ela manifestou preocupação e dúvidas quanto às condições que foi a razão para retirar o processo da pauta na reunião em que ele estava inscrito ela manifestou preocupação e dúvidas quanto às condições e eficácia dos atos a serem emitidos pela ANEL das obrigações regulatórias e eventuais penalidades por descumprimento a serem aplicados à concessionária solicitou explicitação que os encargos de transmissão a serem arcados será por ela será considerado como parcela A e portanto não são gerenciáveis e esclarecimentos também pediu esclarecimentos sobre o cálculo do encargo de uso a ser pago e os prazos para pagamento requeriu ainda que seja estabelecida a metodologia para tratar de eventuais indisponibilidades da transmissora ou geradora que impactam nos indicadores de qualidade da concessionária e mudança da data de início do pagamento da RAP associada às DITS uma vez que a Azulão protocolou na ANEL o pedido de excludente que tem responsabilidade por atraso na entrada em operação em teste da UTE já com a típica 2 para o final de outubro de 2020 via de regra a data de eficácia dos atos administrativos da ANEL é a partir da data de publicação contudo entendo a preocupação da Roraima Energia em relação aos prazos para a eficácia pois a reclassificação dos ativos ensejará o estabelecimento de contratos CCT e CUSD que demandam tempo desta forma entendo adequado estabelecer prazo para eficácia tanto da reclassificação das instalações que constará em resolução autorizativa quanto da métrica provisória para pagamento das instalações de transmissão compartilhadas que será publicado em despacho avalio que o prazo de 20 dias é suficiente para as empresas envolvidas Eletronorte Roraima Energia e Azulão providenciarem as adequações contratuais necessárias Assim sugiro como data de eficácia dos dados a serem emitidos pela ANEL para 20 dias após a publicação do ato no Diário Oficial da União Sobre a dúvida do cálculo do encargo de uso e prazo esclareço que os encargos a serem pagos pela Roraima Energia vão seguir a métrica provisória já descrita neste voto com valores na ordem de 2,03 milhões ano a partir do momento que iniciar a divisão dos custos com a UTE Jaguatirica 2 e os prazos devem constar do CCT a ser firmado com a Eletronorte Em relação às penalidades indicadoras de qualidade a proposta hora encaminhada não muda em nada a forma de apuração corrente da Roraima Energia motivo pelo qual eu entendo desnecessário estabelecer metodologia diferente para esse processo quanto a solicitação de explicitação que os encargos a serem pagos pela Roraima Energia fazem parte da parcela A e portanto não são gerenciados pela concessionária explico que essa é a regra ordinária o que não está sendo aplicado de forma excepcional neste caso conforme legislação setorial e regulamentação da ANEL a parcela A envolve os custos incorridos pela distribuidora relacionados às atividades de geração e transmissão além de encargos setoriais previstos em legislação específica e não há aplicação diferente neste processo por fim a pedido de excludente de responsabilidade é apresentada pela Azulão em análise pela ANEL para que sejam estabelecidos novos marcos na autógrafa da UTE Jaguatirica 2 a Roraima Energia apontou que nesse pedido a data de operação em teste da usina está para 24 de outubro de 21 desta forma a concessionária de distribuição solicitou mudança nas datas de pagamento da RAP pois conforme métrica provisória ela pagará os encargos sozinha até que a UTE Jaguatirica 2 entre em operação em teste ou a partir da data em operação em teste constante da autógrafa o que ocorrer primeiro ocorre em que pese existir o requerimento azulão que está em fase de instrução processual na ANEL a última informação prestada pela empresa à superintendência de fiscalização de geração de serviços de geração enviada em 5 de abril de 2021 indica como data prevista e data prevista crítica máxima para a entrada em operação das duas primeiras unidades geradoras da UTE Jaguatirica 2 em 8 e 9 de junho de 2021 desta forma mantendo a azulão as datas informadas pela ANEL para início da operação em teste considerando o prazo de 20 dias para eficácia dos atos a serem emitidos o período em que a hora a energia pagará sozinho os encargos será pequeno alguns dias não devendo afetar o fluxo de caixa da concessionária passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48500 000 0527 2021 62 48500 01602 2011 31 voto pela emissão do despacho com eficácia a partir do 20º dia após a sua publicação com a seguinte métrica provisória até a interligação da subestação do avista ao sistema interligado nacional para definição do engargo de uso das instalações de transmissão compartilhadas entre a distribuidora Roraima Energia e a UTE Jaguatirica 2 bem como de mais centrais de geração que venham a acessar o mesmo ponto de conexão da subestação do avista no setor 230 KV primeiro até a liberação para início da operação em teste da UTE Jaguatirica 2 ou a data de início da operação em teste previsto na resolução 8054 de 6 de agosto de 2019 o que ocorrer primeiro a distribuidora Roraima Energia deve arcar com os encargos de uso de maneira exclusiva e em base mensal a partir da RAP homologada pela ANEL com situação de RAP ativa segundo fim do prazo estipulado nesse item anterior a RAP devida será dividida em duas partes 50% para o segmento consumo no caso de distribuidora Roraima Energia e 50% para o segmento de geração no caso Alteja Jaguatirica 2 a parte do consumo a receita deve ser dividida por 12 para a composição dos encargos de uso compartilhado em base mensal da parte de geração além da divisão em base mensal na hipótese de outros geradores acessarem o sistema 230KV antes da interligação ao SIM dessa substração ao SIM os encargos de uso compartilhado serão calculados de forma proporcional à potência líquida constante do ato de outorga de cada gerador acessante terceiro no primeiro mês de apuração os encargos de uso compartilhados devem ser calculados proporcionalmente à data de início efetivo do uso do sistema de transmissão ou a data de início da operação em teste prevista no ato de outorga ou que ocorrer primeiro por fim a transmissora eletronorte no contrato de concessão número 058 fica responsável por efetuar o cálculo dos encargos de uso compartilhado segundo métrica disposta nos itens anteriores bem como faturar seus acessantes voto ainda pela emissão de resolução autorizativa também com eficácia a partir do 20º após a publicação alterando o item 1.1 do anexo 1 da resolução número autorizativa 3587 de julho de 2012 para classificar as instalações dele relacionadas como demais instalações de transmissão é o voto em discussão só o voto que o doutor Elvio acabou de relatar então ele estabelece as novas condições da substração boa vista ou seja uma instalação conforme o diretor Elvio disse pertencente ao sistema isolado de Roraima sobre responsabilidade da Eletronorte e agora ou seja era uma substação que recepcionava a interligação com a Venezuela e agora nós estamos tratando as relações comerciais ou seja estabelecendo encargo para uso dessa substação dessa instalação de transmissão para ela ser compartilhada entre a Roraima Energia que é distribuidora local e recepcionar a UTE Jaguatirica não é isso doutor Elvio? e aqui as relações que foram apresentadas na conclusão do voto então temos que estabelecer encargo estabelecer prazo e a questão de transferir a DIT também conforme apresenta o doutor Elvio exatamente diretor André acho que a gente dá um avanço aqui vamos já começando dar uma nova realidade energética para o estado de Roraima com já o resultado do leilão que foi realizado no passado em que a gente começa a trazer uma nova realidade energética para o estado que vai se associar também à interligação Manaus Boa Vista com o início da construção do leão de Tucuruí que está em discussões muito avançadas ou seja estamos em uma fase avançada da discussão da liberação da licença de instalação tendo em vista que o projeto já foi traduzido para os índios Weimeriz e Atroariz e do ponto de vista de receita já se encontra no colegiado da ANEL sob a relatoria da diretora Elisa o pedido de arbitragem para que seja discutido a questão da receita da linha que virá a ser construída Bom, então em votação Voto com o relator Senhores diretores eu também acompanho o relator Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por emitir despacho com eficácia a partir dos 20 dias após sua publicação com a seguinte métrica provisória até a interligação da subestação Boa Vista ao sistema interligado nacional para definição do encargo de uso de instalações de transmissão compartilhadas entre a distribuidora Roraima Energia e o TEJ Aguatírica 2 bem como centrais de geração que venham acessar o mesmo ponto de conexão da subestação Boa Vista 230 KB As condições são essas que o diretor Elvio acabou de proferir em seu dispositivo de voto Próximo item Item 3 Processo 48.500 000 486 barra 2021 traço 12 Assunto Recurso administrativo interposto pela Nova Palma Energia em face do Auto de Infração nº 7 barra 2021 lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF que aplicou a penalidade de multa convertida em advertência em decorrência do descumprimento quanto ao envio de informações e documentos solicitados pela ANEL Diretor Relator Elvio Neves Guerra Em 26 de outubro de 2020 foram encaminhados os ofícios circulares nº 7 da diretoria e nº 8 também da diretoria por meio dos quais a ANEL solicitava informações para efetivar a regulamentação do artigo 1º da medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 para viabilizar as análises do processo de fiscalização que seria instaurado no âmbito dos recursos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento PID sem manifestação da empresa no prazo estabelecido no artigo 18 da resolução normativa nº 804 de 6 de fevereiro de 2018 em 24 de novembro de 2020 a SFF a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira lavrou o termo de notificação nº 58 que encaminhou o relatório de fiscalização de mesma data a empresa respondido por ela em 11 de fevereiro de 2021 no 31 de março de 2021 a SFF lavrou o alto de infração nº 7 aplicando a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 8.180,67 convertida em advertência pela prática de infração de infrações tipificadas no artigo 9 inciso 6 da resolução normativa nº 846 de 19 em 15 de abril de 2021 a empresa interpôs recurso administrativo na SFF em 19 de abril de 19 a SFF resolveu manter a decisão recorrida e a penalidade aplicada no alto de infração nº 1 nº 7 perdão e encaminhou o processo com o recurso administrativo ora interposto à diretoria colegiada para apreciação em última instância recursal nos termos do artigo 37 da resolução a resolução citada por meio da 17ª sessão de sorteio público ordinário em 2021 o processo foi a mim distribuído é o relator senhor diretor relator diretor geral diretor Elisa nesse caso específico também não houve manifestação da procuradoria trata-se de recurso interposto pela empresa Nova Palma em razão de aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 8.180,67 estabelecida no alto de infração nº 7 pelo não envio de informações solicitadas pela agência para fins de regulamentação do artigo primeiro da MP998 de viabilização das análises do processo de fiscalização instaurada no processo no âmbito dos recursos de P&D convertida a penalidade de multa em advertência ao qual encaminhou decisão de reconhecer o recurso e no mérito negar de provimento com base na argumentação a seguir a UEMPAL que é a Nova Palma recebeu a auto-infração em 5 de abril de 2021 e o abril no dia seguinte dessa forma o prazo recursal iniciou em 7 de abril de 2021 como a requerente interpôs sua petição recursal em 15 de abril o recurso é tempestivo quanto ao mérito a empresa se limitou a alegar que não recebeu o ofício circular nº 7 e dada a impossibilidade da ANEL ter a confirmação de entrega do citado documento a penalidade não poderia prosperar entretanto conforme consta do recibo registrado no R-Post e o ofício circular nº 7 em 2020 da diretoria foi entregue no e-mail registrado no cadastro institucional da ANEL CTA em 27 de outubro de 2020 a ANEL disciplinou o envio de correspondência de forma eletrônica no CDA em 6 de fevereiro de 2018 por meio da resolução nº 804 para a viabilização desse instrumento de comunicação institucional considerou-se a manifestação exarada no parecer nº 637 da Procuradoria Federal na ANEL o CDA é obrigatório para os agentes setoriais os potenciais agentes e as pessoas físicas ou jurídicas contratadas pela ANEL sendo facultativo para os consumidores finais e outros eventuais interessados a sistemática de notificação eletrônica não altera nem os prazos processuais fixados nas demais normas setoriais nem a forma da contagem apenas a maneira como é realizada a cientificação e intimação oficial dos eventuais interessados ao realizar o ato de inscrição no CDA a UEMPAL apresentou o termo de responsabilidade assinado conforme estabelece o artigo 11 da resolução 804 de 18 logo ficou estabelecido que as notificações aérea endereçadas passariam a ser realizadas prioritariamente mediante notificação eletrônica transmitida pela ANEL para o respectivo endereço eletrônico institucional cadastrado no CDA nos termos do artigo 16 dessa norma assim era de conhecimento a requerente que caso a leitura das notificações da ANEL não fosse realizada até 5 dias corridos contados a data de recebimento da notificação eletrônica a cientificação barra e intimação oficial seria considerada realizada a semelhança do que ocorre em outros procedimentos amplamente difundidos por isso uma vez constatado que a empresa recebeu a comunicação da agência por meio do registro eu recibo perdão registrado ele foi considerado entregue e o argumento apresentado pela UEMPAL não deve ser acolhido assim acompanho o entendimento da SFF que como a UEMPAL não efetuou a leitura após 5 dias corridos a data de entrega esta foi considerada notificada em 2 de novembro de 2020 quando então começou a ser contado o prazo de 15 dias para o atendimento do envio da documentação solicitada que se encerrou em 17 de novembro de 2020 ficando mantida a penalidade de advertência imposta pelo alto de infração número 7 de 2021 hora convertida em advertência nos termos do artigo 9 do inciso 6 da resolução normativa 846 de 19 senhores diretores e diretores Elisa esse é um processo típico do bloco mas eu considerei importante e interessante colocá-lo para a leitura até para relembrar aos agentes da importância do sistema de notificação que a ANEL implantou e tem tido um dado agilidade e preservado claramente os direitos daqueles que são notificados eu achei importante que nós fizéssemos esse relato aqui para relembrar a importância da atenção às notificações que são encaminhadas pela ANEL por meio eletrônico passo a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 4850000486 2021-12 voto por conhecer recurso interposto pela Nova Palma Energia em face do auto de infração número 7 de 21 lavrado pela SFF que aplicou a penalidade em multa convertida em advertência em decorrência do descumprimento quanto ao envio de informações e documentos solicitados pela ANEL e no mérito negaram provimento é o voto em discussão a matéria em votação voto com o relator eu também voto com o relator então diretor Efraim diretor Efraim eu voto também com o relator doutor André antecipei aqui diretor Efraim queimando a largada eu ouvi o voto aqui muito bem dado de vossa excelência mas também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por conhecer do recurso interposto pela Nova Palma em face do auto de infração número 7 de 2021 lavrado pela SFF que aplicou a penalidade de multa convertida em advertência em decorrência do descumprimento quanto ao envio de formações e documentos solicitados pela ANEL e numérito negado provimento então fica mantida a advertência próximo item item 6 da pauta processo 48500001242 barra 2021 traço 49 assunto pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela cooperativa de geração compartilhada COGECOM e pela MFB participações limitada em face do despacho número 933 barra 2021 que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pelas requerentes com vistas a alocação de créditos de energia provenientes de geração compartilhada da COGECOM e CGH João do Passo nas unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGE Subdistribuidora de Energia SA diretor relator Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item Bom dia a todos em 17 de março de 2021 a cooperativa de geração compartilhada COGECOM e a MFB participações limitadas de forma conjunta e com pedido de medida cautelar solicitaram que os créditos de energia da CGH João do Passos localizada na área da permissionária cooperativa de energia COPREL sejam utilizados na área de concessão da RGE Subdistribuidora de Energia no regime de compensação de Energia Elétrica disciplinado na Resolução Normativa 482 de 17 de abril de 2012 em 29 de março de 2021 na 12ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021 o processo foi distribuído à relatoria do diretor Elvio Neves Guerra Na 11ª Reunião Pública Ordinária realizada em 6 de abril de 2021 o processo foi julgado pela diretoria colegiada no sentido de conhecer e no mérito negar provimento ou requerimento administrativo em 15 de abril de 2021 as requerentes solicitaram por meio de correspondência a anulação do julgamento realizado pela diretoria colegiada a partir da alegação de ausência de prévia intimação da pauta de julgamento e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa adicionalmente em 20 de abril de 2021 as requerentes formalizaram pedido de reconsideração a partir dos pedidos de nulidade do julgamento e pedido de sorteio de novo relator para reavaliação do mérito em 26 de abril de 2021 o pedido de reconsideração foi a mim distribuído na sessão do sorteio ordinário número 16 é o relatório há um pedido de sustentação oral pela representante na requerente CGH João do Passo e MFB participação limitada a senhora Luísa de Castro Leal Dantas Boa tarde meu nome é Luísa Mepop eu sou advogada da cooperativa geração compartilhada COGECOM e da CGH João do Passo e eu venho em presença desta diretoria da ANEL apresentar o pedido de reconsideração em face do despacho 933 primeiramente cumprimento a justíssima diretora relatora Elisa Baixos e demais membros da diretoria da ANEL vou tentar ser muito breve nessa sustentação oral e dizer que ao contrário da fundamentação do voto que aqui estamos pedindo reconsideração do diretor Elvin Neves e do voto já disponibilizado pela diretora Elisa Baixos nós vimos aqui dizer que acreditamos veementemente que o leito da COGECOM e da CGH João do Passo trata-se de fundamentação jurídica regulatória já superada e fundamentada no artigo segundo inciso sétimo da resolução 482 como é de conhecimento de todos os presentes nessa sessão esse artigo e esse inciso dizem que somente é permitida a compensação de créditos de energia proveniente de micromigração distribuída dentro de uma mesma área de permissão ou concessão de energia elétrica no entanto acreditamos que ainda existe essa diferenciação regulatória e jurídica entre essas zonas de distribuição quando se trata de um mesmo mercado consumidor dentro do mesmo estado da federação ou seja proceder a esta divisão é uma quebra de zoonomia regulatória por que no caso da copreo e da rge a copreo ela serve como uma cooperativa de eletrificação rural cujo histórico remete a possibilidade de desenvolver e de fornecer energia elétrica para os interiores dos estados da federação e pela regulamentação já existente da resolução 205 da ANEL existe acordos de cooperação e acordos de técnicas regulatórias de fornecimento de informações entre a concessionária rge e a copreo que fazem com que haja compatibilização entre essas zonas de distribuição então acreditamos veementemente que não existe essa diferenciação regulatória entre essas diferentes zonas e na verdade dentro do mesmo estado existe uma única zona de distribuição o que por si só já nos permite infirmar essa construção desse artigo segundo da resolução 482 adicionalmente nós levantamos que a motivação da ANEL para não permitir alocação de créditos de energia elétrica entre diferentes zonas de permissão e concessão dentro de um mesmo estado da federação foram três que a ausência de previsão regulatória e contratual a questão da sobrecontratação de energia e a questão tributária as quais foram alencadas na nota técnica 78 de 2019 que trata do atual processo de revisão da resolução 482 entretanto como eu acabei de falar essa questão de sobrecontratação ela ainda existe porque há uma compatibilização desse regime regulatório de funcionamento entre as zonas de distribuição que formam um mercado cativo único e de cooperação entre as próprias distribuidoras a questão tributária do imposto de circulação de mercadorias e serviços que é o ICMS não existe como você também está falando dentro de uma mesma do mesmo estado e a questão da previsão regulatória e contratual ele já foi tratado em normas técnicas de pareceres da Procuradoria Federal Junta Nel no sentido de que quando você tem um cooperado ou um consorciado eles se tornam titulares indiretos daquela geração então existe existiria essa relação contratual deflagrada entre as unidades consumidoras e a própria geração da CGH que estaria sendo titulada pela cooperativa neste caso então mais uma vez aqui reiteramos o pleito da CGH João do Passo e da COGECOM de permitir a partir da superação do fundamento jurídico do artigo 2º do inciso 7 na resolução 482 de permitir a alocação de créditos de energia da CGH João do Passo dentro que está dentro da região da Coprel na zona de distribuição da RGE justamente porque não existe essa divisão técnica regulatória e jurídica entre essas zonas de distribuição que formam um mercado consumidor único ao nosso ver então data venha os votos já fundamentados dos ilustríssimos diretores Elvin Neves e Elisa Bastos apontarem para o fato de que se tratou de uma opção regulatória da ANEL nós acreditamos que tendo sido dado o fundamento jurídico e provada a superação desse fundamento jurídico nós acreditamos que há lastro jurídico e há também perito e mora nesse caso porque a COGECOM ela já está em processo de finalização da CGH João do Passo que em um prazo mais ou menos de 60 dias deve estar conectado à rede de distribuição gerando energia e aí tendo em vista que essa CGH está locada na zona da Coprel que é uma zona de edificação rural cujo perfil tarifário é eminentemente o rural não há capilaridade não há na verdade rentabilidade econômica para que se faça não há um grande número de mercado de mercado cativo nesta recorte da permissionária Coprel para se aproveitar essa geração de energia e aí diante da inviabilidade econômica do negócio e diante do que entendemos ser uma falha regulatória que é possível ser sanado neste momento pela diretoria da ANEL é que pedimos reconsideração do despacho 933 de 2021 no sentido de ver acatado o pedido de requerimento com medida cautelar das requerentes agradeço com isso finalizo a sustentação oral e agradeço a atenção dos ilustríssimos diretores da ANEL muito obrigado agradeço imensamente a sustentação oral promovida pela doutora Luísa Melcop de Castro Leão Dantas e passo a palavra à procuradoria senhora diretora geral senhora diretora relatora agradeço também a sustentação oral a procuradoria não se manifestou no caso concreto mas o que tem que se observar é que se trata de um pedido de anulação de uma decisão anterior da diretoria por alegada supressão do contraditório da ampla defesa por não ter havido intimação pessoal notificação da empresa para respeito do julgamento e não existe na verdade essa obrigação para que a ANEL promova intimação pessoal para que haja a inclusão do feito em pauta a publicação da pauta ela é suficiente para garantir a participação dos interessados na sessão de julgamento então por essa razão o pedido ele travou para mim também para mim doutora Elisa travou para todos doutora Elisa você está me escutando eu te escuto para mim travou apenas o procurador Luiz Eduardo talvez o diretor geral também porque eu não estou ouvindo ele bom acho que o procurador travou agora sim doutor Luiz Eduardo para concluir eu estava tão animado aqui com minha fala e aí de repente a internet me prega uma peça dessa bem mas então em relação a vou desligar meu vídeo em relação a resolução 482 há uma opção regulatória deliberada pela limitação do mecanismo do net meter em área de concessão ou então a área de permissão esse assunto ele é discutido inclusive na revisão da 482 que está sob a relatoria do diretor Efraim então não é uma questão de legalidade mas é uma questão de opção então por essas duas razões opino pelo pelo não provimento do pedido agradeço pelas considerações feitas pelo Luiz Eduardo e também pela sustentação oral proferida pela Luisa Dantas representante da empresa acho que o procurador ele ele abordou todos os pontos e considerando que o voto já estava disponível em bloco desde a última quinta-feira eu vou apenas fazer aqui alguns comentários nesse caso específico o pedido das requerentes é para que essa alocação dos créditos da energia dessa CGH João do Passos que é localizada na área da permissionária da Coprel sejam utilizados na área de concessão da RGE Sul distribuidora de energia isso tudo no regime de compensação de energia elétrica que está disciplinado na resolução 482 e como a Luisa trouxe na sua sustentação oral a alegação é de que é de que pela Coprel e a RGE estarem no mesmo estado elas formariam um mercado único de consumidores né nessa mesma área de distribuição mas como bem disse o procurador eu acho que o inciso 7 do artigo 2 da 482 ele já expressa de forma clara que a compensação desses créditos ela ocorre na mesma área de concessão ou permissão ou seja na mesma concessionária ou na mesma permissionária então não cabe aqui entendimento diferente para esse caso particular né uma vez que essa resolução normativa ela possui natureza geral e abstrata né e se aplica a todos os empreendimentos de geração compartilhada então por isso eu encaminho o voto para manter a decisão já tomada pela diretoria colegiada encaminhada de forma muito clara e transparente pelo diretor Elvio negando o pleito e mantendo a íntegra a decisão do despacho 933 de 2021 então acho que feito esses comentários eu passo ao dispositivo de voto diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.0012.42 voto por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela cooperativa de geração compartilhada COGECOM e pela EMFB participações mantendo a íntegra a decisão do despacho 933 de 2021 é o voto em discussão a matéria eu só pontuaria na linha do que colocou a nossa sustentação oral a doutora Luísa que eu concordo com todos os argumentos trazidos pela doutora Luísa mas com um único ponto esses argumentos trazidos pela diretora Luísa são os argumentos que eu tenho usado no debate para a gente evoluir a resolução 482 que está no âmbito de audiência pública e com o marco legal sendo debatido no congresso nacional estamos aguardando a definição da política pública para ser implementado mas os argumentos que a doutora Luísa nos traz são os argumentos que eu emprego na evolução da 482 para que a gente possa dentro de uma área do mesmo estado poder ter essa transferência de créditos até porque o que baliza isso o que faz com que fique restrito é justamente o ICMS e dentro nos estados do norte é comum que a área do estado seja a área da concessão mas à medida que a gente chega no sudeste para o sul nós temos diversas concessões dentro do mesmo estado sobretudo no Rio Grande do Sul em Santa Catarina quando o cooperativismo ele é é muito efetivo no estado então a gente precisa evoluir o marco regulatório o marco regulatório hoje vigente é o voto que a doutora Elisa nos traz ele não não impede ele impede ele impede frontalmente a gente fazer transação de créditos fora da área de concessão então pelo que eu entendi a energia que foi produzida dentro da área da Coprel que é uma cooperativa e está sendo como é usufruída dentro da área da RGE hoje a resolução o marco regulatório não permite esse tipo de transação esse tipo de transação ele está sendo objeto da audiência pública e de acordo com o debate que vamos promover aqui nesse colegiado quando da definição do marco legal do subsídio pelo congresso nacional então esse é um aprimoramento que buscamos promover na norma e aí eu adoto todos os argumentos da doutora Luísa que assumo como meus argumentos para que a gente possa dentro de uma área de um estado considerando que o ICMS é o mesmo então que se possa promover essa transação de crédito que como doutora Luísa colocou é hoje nós temos sistemas então do ponto de vista operacional não há impeditivo nenhum e nem do ponto de vista tributário considerando que o ICMS é o mesmo mas o marco regulatório hoje veda explicitamente esse tipo de transação então como estamos analisando sobre a EDI atual hoje nós não podemos permitir que o Energida produzida na Coprel na área de concessão da Coprel seja transacionada na área de concessão da RGE talvez com a evolução do marco regulatório da 482 isso venha a ser recepcionado eu concordo diretor André eu acho que de fato é essa a lógica que está posta na resolução atual na resolução vigente e tem uma razão ela se baseou no fato de que você tem um usuário o beneficiado em uma área ele não leva o custo da outra área então essa é uma questão que precisa ser muito bem tratada e claro como como você colocou é muito bem colocado ao marco regulatório ele precisa avaliar esse ponto especialmente esse ponto porque a gente está falando aqui nitidamente de uma questão de alocação correta de custos então esse é o ponto que hoje a resolução impede exatamente para não alocar de forma desequilibrada os custos da rede de distribuição que é paga pelos usuários daquela rede então acho que esse é o ponto importante que foi destacado por você acho que é só isso foi um debate intenso na audiência pública doutor e pode vir a ser um aprimoramento na quando da deliberação da 482 exatamente bom então em votação eu acompanho o voto da relatora doutor André considerando todos os argumentos e ainda mais o fato da 482 estar sob nossa relatoria eu vou pedir vista do processo para uma análise melhor então vista do processo concedida ao diretor Efraim e bom senhores diretores esse é o último processo da nossa pauta desculpe nós ainda temos um processo do doutor Elvio da relatoria do doutor Elvio item 4 ah perdão senhores então secretário pode enunciar o item 4 tá é processo 48.500 005800 barra 2018 traço 40 assunto requerimento administrativo interposto pela Copel geração e transmissão S.A. Copel GT com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 10 barra 2010 diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo por ter lembrado aqui que tem mais um processo que é exatamente o meu é só um segundo por favor estou aqui só ajustando a tela mais um minuto Copel geração e transmissão Copel GT sagrou-se vencedora do lote A do leilão número 1 de 2010 objeto do contrato de concessão número 10 por meio do qual comprometeu-se a construir operar e manter a linha de transmissão Araraquara 2 Taubaté em 500 KV localizada no estado de São Paulo a assinatura desse contrato ocorreu em 6 de outubro de 2010 e a empresa teria o período de 24 meses para promover a entrada em operação do empreendimento em 10 de setembro de 2018 a Copel solicitou a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição a SCT o reequilíbrio econômico financeiro desse contrato requerendo que seja reconhecido o prazo de 2.580 dias de uma excludente de responsabilidade para fins recomposição do prazo autógrafo de concessão nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 16 como também o recálculo da parcela variável por atraso na entrada em operação PVA imposta pelo INS nos termos do artigo 7 do parágrafo 2 da resolução normativa 729 de 16 em 10 de maio de 2019 por meio do parecer 236 a Procuradoria Federal junto à ANEL respondeu consulta da SCT entendendo que aspas caso seja reconhecida a excludente de responsabilidade do empreendedor é aplicável o disposto no artigo 19 da lei 13.360 em 17 de abril de 2020 a SCT solicitou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo a CETESB perdão manifestação sobre a possibilidade de se excluir a responsabilidade do empreendedor em razão dos atrasos no licenciamento ambiental que não são a ele atribuíveis e da quantidade de dias de atraso que deve ser reconhecida como exclusiva a responsabilidade do órgão ambiental que foi respondido pela CETED em 30 de junho de 2020 em 8 de fevereiro de 2021 por meio da nota técnica número 59 a SCT recomendou reconhecimento de 878 dias dos 2.580 de excludente de responsabilidade em favor da Coppel GT bem como em deferimento do recálculo da PVA hora solicitada na sexta recessão de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi a mim distribuído é o relatório Procuradoria Senhor Diretor-Geral Diretor-Relator Diretor Elisa no caso concreto a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 236 de 2019 em que fez uma análise mais teórica que ainda estava pendente no caso a análise do nexo de causalidade então a Procuradoria opinou no sentido de que caso fosse reconhecida o nexo de causalidade consequentemente excludente de responsabilidade seria aplicável a aplicação do artigo 19 da lei número 13.360 O trato-se de pedir interposto pela Copel GT excludente de responsabilidade 2.580 dias quanto ao atraso das obras de implantação da linha de transmissão Araraquara 2 Talbaté em 500KV localizada no estado de São Paulo bem como o recálculo da PVA aplicada pelo ONS por força desse atraso ao qual proponho reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 878 dias bem como indeferir o pedido de recálculo da PVA com base na argumentação a seguir O processo de fiscalização conduzido pela SFE Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade iniciou-se em julho de 2014 com diversas diligências e uma extensa análise dos principais fatos ocorridos durante o período de implantação do empreendimento com o objetivo de verificar o cronograma de implantação sem análise de excludente de responsabilidade e recomposição do prazo de outorga em análise neste processo A SFE constatou que a linha de intermissão continuava sem a licença de instalação ambiental de instalação entretanto por considerar que durante o período de fiscalização ainda se encontravam pendentes questões fundiárias que a impossibilitaram de emitir o juízo de consideração sobre a motivação dos atrasos em 13 de janeiro de 2016 emitiu o termo de arquivamento da notificação o termo de arquivamento de notificação que é o TA número 3 arquivado arquivando esse TA até essa questão até que essa questão pudesse ser mais bem avaliada em um estágio mais avançado do coronavírus de implantação do empreendimento por meio de uma nova fiscalização já em 15 de agosto de 2016 foi emitido um outro termo de notificação número 57 e nesse termo de intimação foi constatado que os atrasos encorridos até 4 de agosto de 2016 totalizavam 1.398 dias e que embora a Coppel GT tenha apresentado diversos documentos para justificar os atrasos até aquele momento a transmissora ainda não apresentava pendência junto ao órgão de meio ambiente nesse contexto a Coppel GT argumentou o que apresentou a SFE relatório demonstrando quais foram os fatos que geraram atrasos no cronograma do empreendimento até a emissão da ERI demais considerou que o prazo para a realização de obras após a emissão da ERI era de 15 meses conforme definido no contrato de concessão que estava prejudicado por esse atraso solicitando a revisão do cronograma físico das obras e que o termo de notificação fosse arquivado a SFE emitiu o termo de arquivamento número 71 e arquivou esse termo de notificação número 57 informando que não foi constatado na época não conformidade na fiscalização e considerando que as duas determinações foram atendidas pela concessionária e portanto decidiu pelo arquivamento por fim em 7 de dezembro de 2017 a SFE emitiu o terceiro e último termo de notificação agora o número 16 e 17 quando a Coppel GT apresentou suas justificativas quanto ao atraso e solicitou que fosse afastada a aplicação de penalidade em razão do termo de arquivamento 71 fosse deferida adequação de novo cronograma físico de obras considerando 2.360 dias de atraso e fossem acatadas as constatações e determinações do TN número 56 ensejando-se assim o seu arquivamento e não aplicação de penalidade da discussão em âmbito de processo de fiscalização relaciona-se ao não atendimento da data e a entrada em operação da linha de transmissão e demais instalações associadas fixadas em 6 de outubro de 12 por meio da primeira subcláusula da perdão da primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão número 10 naquela oportunidade a SFE apontou que a gravidade da infração se relacionava ao tempo de atraso da obra ocorrido para a entrada em operação comercial do empreendimento com consequente risco de restringir o intercâmbio de energia elétrica entre as regiões a serem interligadas pelas linhas de transmissão otorgadas com possibilidade de limitações nos espaços importantes usinas do sistema interligado nacional não por outra razão a SFE solicitou ao INES a elaboração de parecer acerca dos impactos ao SIM em face do atraso às obras hora em avaliação e que em resposta apresentou as consequências sistêmicas pela não conclusão das obras essas obras têm como objetivo permitir expoamento de energia proveniente da interligação em corrente contínua das usinas em Santo Antônio e geral e reduzindo portanto riscos de sobrecarga nas linhas de transmissão da rede básica para mitigar esses riscos são necessárias medidas de controle que indicam o rede de espaço da geração do SIM na visão do operador do INES nesse empreendimento não só reduz o risco de sobrecarga em equipamentos da rede básica como também permite maiores transferências de energia entre as regiões sudeste e sul assim por não acolher as justificativas apresentadas a ICF emitiu alto de infração número 20 estabelecendo a aplicação de penalidades e multa do grupo 2 por um valor de 577 aproximadamente 577 mil reais essa não conformidade não foi contestada pela Copel que justificou o atraso e que justificou o atraso questionou os resultados do processo de fiscalização a partir de argumentos por ela apresentados e alguns deles estão descritos na nota técnica número 59 da SCT a concessão de geração e transmissão que eu reproduzo aqui quanto às elegações da Copel sobre as exigências extraordinárias da CETESB e do IBAMA para emissão de licença e metodologia adotada para análise de licenciamento a SFE ponderou que as metas do cronograma com datas e marcos estabelecidas no contrato foram propostas pela própria concessionária que não possuía elementos para avaliar questões relevantes do processo de licenciamento tais como a qualidade dos estudos e documentos apresentados pela requerente a serenidade que foram tratadas as exigências do órgão ambiental ou ainda se no decurso do processo os requisitos ambientais foram atendidos em sua plenitude e nos prazos necessários assim considerando o atraso de 1888 dias a SFE entendeu que apenas 995 dias deveriam ser considerados para fins de conto da dosimetria da pena ser aplicada e que o desconto de 893 dias se justificava apenas para efeitos punitivos referente ao período para o qual a superintendência não possuía elementos para atestar a responsabilidade da concessionária em âmbito do processo fiscalizatório especificamente quanto a componente gravidade da dosimetria ademais a superintendência destacou que esse desconto não representava uma excludente de responsabilidade em termos de suas obrigações contratuais a Coppel GT impetrou na SFE impedido de reconsideração tendo aquela superintendência recomendada a manutenção da aplicação da penalidade e encaminhados dos autos para o processo para avaliação final da diretoria colegiada em 11 de janeiro de 2019 a Procuradoria Federal Jantanel emitiu o parecer número 555 do qual reconhece o recurso porém não acata suas argumentações opinando para manter a integralidade a integridade da penalidade estabelecida por fim a diretoria da ANEL decidiu por meio de espaço 3212 de 17 de novembro de 2020 reconhecer o pedido de reconsideração apresentado pela Coppel em fase do alto de infração número 20 e no mérito negar o provimento mantendo-se a multa aplicada pela SFE destaco aqui a avaliação precisa da diretora Elisa Bastos no voto condutor do pedido de reconsideração interposto pela Coppel GT e que embasou o despacho número 3212 de 2020 delimitando claramente que a ANEL não detém competência para julgar atrasos inerentes da atuação dos órgãos ambientais no processo de licenciamento também foram estabelecidas as condições de contorno do processo da SFE para fins exclusivamente de aplicação de penalidade ou seja qualquer avaliação excludente de responsabilidade quanto a esse atraso dessa forma concluo que o processo de fiscalização da SFE não teve condão de reconhecimento excludente de responsabilidade quanto ao atraso das obras da linha de transmissão em apreço e que a ANEL já se manifestou acerca da impossibilidade de julgar atrasos inerentes à atuação dos órgãos ambientais passo então a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão a Coppel-GT alegou que ao longo do processo de licenciamento ambiental houve exigências extraordinárias da CETESM e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais bem como diversas solicitações de informações complementares e excessivo rigor dos órgãos ambientais e relações condicionantes para a emissão de licenciamento ambiental até mais alega que os fatos que levaram aos atrasos verificados devem ser considerados como excludente de responsabilidade em que pese não ser competência da ANEL julgar a atuação dos órgãos ambientais no processo de licenciamento a CET entendeu ser possível analisar os pedidos apresentados à luz das responsabilidades contratuais em específico das inúmeras alegações apresentadas pelo concessionário relativas relacionadas à dificuldade na obtenção das licenças bem como pela extensa documentação técnica comprobatória apresentada para verificar os atrasos e as diversas interações entre a transmissora e os órgãos ambientais responsáveis a Coppel GT alegou que o atraso se deu por fatos alheios à sua vontade de gestão do processo que caracterizariam a ocorrência de manifestação unilateral do contrato por parte do poder público modificação unilateral do contrato por parte do poder público que por isso há necessidade de se reconhecer a existência discrudente de sua responsabilidade quanto aos atrasos verificados no processo de licenciamento ademais entende que houve morosidade e exigências desarrasoadas no processo de licenciamento solicitando que sejam reconhecidos 2.580 dias de atraso por explodente de responsabilidade ainda no que não seja a competência da ANEL julgar os atrasos inerentes à atuação dos órgãos ambientais é possível observar o cumprimento dos prazos a ele impostos por ele impostos em síntese caso o argumental não cumpra esses prazos e não apresente a razão para o descumprimento é possível excluir a responsabilidade desse prazo adicional do empreendedor nesse contexto a SCT formalizou consulta a SCT solicitando informações sobre qual ato normativo a ser utilizado para identificar a ocorrência de excludente de responsabilidade quantidade de dias de atraso que devem ser reconhecidos caso tenha ocorrido atraso no licenciamento não atribuíveis ao agente e manifestação quanto à violação dos prazos legais para a expedição de licenças e caracterização de responsabilidade do agente em resposta a CETESB respondeu subjetivamente as questões com base no parágrafo terceiro do artigo 14 da lei complementar de número 140 de 2011 segundo a CETESB essa lei permite uma análise elástica do processo que elástica com aspas foi uma palavra utilizada pela CETESB ou depender da qualidade dos estudos e da complexidade do caso considerando as peculiaridades ambientais envolvidas que no seu entendimento limita ou impossibilita de haver licenciamento ambiental táxico ou automático diante de eventual ausência de resposta do órgão ambiental com base nesse fundamento a CETESB concluiu que os órgãos ambientais licenciadores devem analisar detidamente os aspectos ambientais de cada empreendimento a ser licenciado ainda que desse cuidado implique o transcurso do prazo legal estabelecido na norma estadual concordo com a manifestação da ECT arada na nota técnica número 59 de 2021 de que o órgão ambiental foi silente quanto ao manejo do processo de licenciamento pelas partes não houve por parte da CETESB justificativa para a extrapolação dos prazos e que por isso esse prazo adicional não deve ser alocado à responsabilidade da transmissora para os casos de reequilíbrio contratuais o ônus da comprovação da excluente de responsabilidade recai sobre a transmissora pois ela é quem busca alterar a matriz de risco comercial previamente estabelecida entre as partes em outras palavras como resta demonstrada a culpa da Coppel GT sobre 995 dias de atraso não há que se falar em excluente de responsabilidade por tais dias no entanto sobre os 893 dias remanescentes para discutir a responsabilidade por riscos alocados contratualmente livremente assumidos no negócio celebrado visto que até então esse período foi desconsiderado apenas para fins de aplicação de penalidades das informações constantes nos documentos do processo de fiscalização concluso pela SFE o desconto no atraso total verificados no período de implantação do empreendimento compreende a somatória de 103 dias para emissão do termo de referência 64 dias para emissão da licença prévia e 726 dias para emissão da licença de instalação perfazendo um total de 893 dias que não foi atribuído a Coppel no âmbito do processo administrativo punitivo de salto que o processo de licenciamento compreende além das etapas mencionadas a etapa de licença de operação desconsiderando desconsiderado naquela oportunidade pois o empreendimento não havia entrado na operação comercial responsabilidade da Coppel quanto ao licenciamento ambiental e aqui coloco as cláusulas que tratam dessa responsabilidade no contrato de concessão e trago aqui também o artigo 19 da 13 360 que dispõe sobre a possibilidade de recomposição de prazo em razão de atrasos quando caracterizada pela ANEL a excludente de responsabilidade já a Procuradoria Federal junto à ANEL por meio do parecer 236 de 2019 concluiu pela possibilidade de aplicação desse dispositivo no caso em tela caso a ANEL reconheça a excludente de responsabilidade do empreendedor como bem ressaltou o diretor o procurador perdão Luiz Eduardo em sua manifestação a ANEL vem utilizando os prazos sobre a decisão na T14 da resolução CONAMA 237 de 97 para caracterizar a ocorrência de retardamentos no licenciamento passíveis de serem reconhecidos como excludentes de responsabilidade por parte dos agentes no entanto o parecer da Advocacia Geral da União no número 3 de 2015 registra que a resolução CONAMA 237 possui aplicação subsidiária prevalecendo a normatização específica na portaria MMA 421 de 2011 ou ainda as normas que regem as atividades dos órgãos ambientais estaduais ou municipais devendo também ser considerado o regramento quanto a eventual manifestação dos órgãos intervenientes no processo de concessão da licença ambiental no presente caso além das informações do processo em questão a SCT utilizou todas as informações contidas do processo administrativo punitivo conduzido pela fiscalização tendo computado 878 dias de excludente de responsabilidade de atraso em favor da Coppel e aqui eu trago o detalhamento do que considerou a SCT tem-se portanto um total de 878 dias de excludente de responsabilidade de atraso em favor da Coppel 15 dias a menos do apontado pela SFA no processo de fiscalização pelo fato de a LO ter sido emitida nessa proporção o que possibilita a empresa recompor parte do atraso da implantação quanto ao recálculo da PVA o item 4.1 do módulo 4 prestação de serviços anexo da resolução número 906 de 2020 prevê que o reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na entrada em operação e seja o recálculo do desconto da parcela variável por atraso imposta ao concessionário de transmissão porém a regra estabelece que o período de atraso para efetivo desconto seja limitado em 90 dias assim considerando que a PVA só é devida pelos primeiros 90 dias de atraso e que o resultado do processo de fiscalização confirmado pelo despacho 3212 reconheceu para fins punitivos 995 dias de atraso entende-se não ser possível reconhecer o pedido apresentado pela Copel GT e recálculo da PVA imposta pelo ONS passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500 58 00 2018 40 voto por reconhecer no mérito da aprovimento parcial o pleito da Copel GT no sentido dele primeiro reconhecer como excludente responsabilidade o período de 878 dias de atraso das obras de implantação da linha de transmissão Araraquara do Estalbaté localizada no estado de São Paulo concedida por meio do contrato de concessão número 10 de 2010 nos termos do artigo do artigo 19 da lei 13.360 com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro da concessão segundo aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão com minuta em anexo estendendo em 872 dias o término da concessão desse empreendimento em decorrência do reconhecimento de clientes responsabilidades estabelecida no primeiro item do dispositivo terceiro convocar o papel GT para a celebração do termo aditivo em até 90 dias após a publicação desta decisão no diário oficial caso aprovada pelo colegiado por fim definir o pedido de recálculo da PVA imposta pela ONS conforme minuta de despacho em anexo é o voto vou estar com dificuldade aqui de abrir a câmara mas então em discussão a matéria em votação voto com o relator também voto com o relator e assim proclama que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pleito da copel geração e transmissão no sentido de reconhecer como excludente responsabilidade o período de 878 dias de atraso de obras de implantação da linha de transmissão Araraquara 2 Taubaté localizada no estado de São Paulo concedida por meio do contrato de concessão 10 de 2010 da ANEL nos termos do artigo 19 da lei 13 360 2016 com vista ao reequilíbrio econômico e financeiro da concessão e os demais itens conforme o dispositivo de voto do doutor Elvio bom senhor secretário temos ou mais algum processo não senhor diretor geral esse era o último processo do dia diretor se você me permite apenas uma observação final aqui eu deveria ter feito isso no início da reunião mas se você me permitir eu passo essa observação agora no final eu queria fazer referência aqui de forma rápida que há o relatório anual de gestão da ANEL que foi divulgado ontem acho que é importante que essa divulgação que ocorreu tanto para o público interno quanto para o público externo é o relatório anual de gestão referente ao ano de 2020 que é a prestação de contas anual da agência que é um instrumento muito importante para a transparência das atividades da ANEL para a sociedade eu acho que esse relatório ele permite que todos os órgãos de controle agentes setoriais os que atuam no mercado a sociedade de modo geral conheça não só os resultados da atuação da ANEL mas também como a agência aplicou os seus recursos eu acho que essa o relatório de relatório anual da ANEL de atividades da ANEL é muito importante para que ela divulgue como ela tem conduzido a sua atuação como tem usado os recursos e esse é um relatório muito importante para a divulgação das atividades da agência eu quis fazer essa observação eu perdi o time no início da reunião mas faço essa observação aqui no final muito oportuna a observação e vamos dar ampla divulgação a esse material doutor Elvo tanto no nosso site como também encaminhando aos parlamentares que atuam aqui na agência no congresso nacional e também a toda a sociedade vamos dar ampla divulgação a esse material obrigado diretor André oportuno registro colocado e agora sim então não tendo mais tendo sido esgotada a pauta de hoje logo declaro encerrada a 16ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL de 2021 agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo um bom dia bom dia bom dia bom dia Obrigado.